Oi meus amigos do canal Bogan Vila Brasileira, sou Silmar. Oi pessoal, boa tarde, eu sou a Cris. Pessoal, pra você que chegou agora, estamos começando aqui na chácara, já estamos no segundo ano e devagar vamos fazendo as coisas aqui conforme podemos. Pessoal, uma semana sem vir aqui, deu um vendaval aqui na chácara da região. Então, quebrou aqui embaixo duas árvores, lá pra cima umas cinco. Do vizinho ali, um dos vizinhos que eu conversei, arrancou quatro telhas, telhão né, desse telhão 366. E aqui, graças a Deus, nada pessoal. Mas, quando a gente estava fazendo, tinha uma telha solta aqui e ela voou com o vento que deu aqui. Pessoal, ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Esse aqui é o resíduo do trabalho do João de Barro e é algo curioso que eu nunca tinha visto. A casinha deles aqui, geralmente a entrada é por aqui né, mas aqui ó, fizeram uma entrada diferente aqui, nunca tinha visto isso aqui. Muito interessante. Trouxemos hoje mudas ó, guardamos aqui lá umas madeiras, casca pra poder acender o fogo né, os enxertos, tudo bonitinho ó, tem umas araras ali em cima. Olha, a Cris viu, parece que é uma arara azul, alguma coisa assim. É o Canidé. Canidé. Bonito hein pessoal. É, o vizinho, o tratorista tá vindo aqui pra gente dar uma, uma limpada numa área aqui. Semana que vem vai ter uma novidade, e já vamos fazer uma limpeza aqui, pra poder fazer esse, essa novidade que a gente, é, essa surpresa, essa surpresa. Então, depois a gente mostra o que que é. Olha aqui a nossa visão aqui da casa. Enxertos aqui, buganvilhas. Pra lá também ó, a grama começou a ficar verde. A dona Mari Palmer tá ali, não tá com muita flor, mas tá. Tendo ar da graça. Já começou até aquele aspecto mais esverdeado. Aqui, Mangaba. Deixa eu mostrar aqui, Mangaba. Começou a cair pessoal. Ela, eu sei que não é da região do Cerrado, não conhece? Quando ela tá no chão assim ó, ela tá top pra poder comer ela. Pra comer. Interessante hein. Deixamos um pézinho aqui, perto da casa. Esse aqui pessoal, é um pé da Tarumã, ou azeitona do mato, tava pesquisando aí. E essa planta aqui, ela, esses dias mesmo, tava pequenininha. Agora já tá me passando. Eu tô fazendo uma sequência de fotos aqui, mas comecei a fotografar e ela tava aqui. Mas tá crescendo muito rápido. Eu ainda tenho colocado uma adubação nela, né? Vamos dar um giro por aqui. Sempre que a gente chega aqui, a gente dá uma volta pra cá, pra ver como é que tá as coisas. Vamos passar um, dar uma repassadinha também, com o trator aqui na estrada. O vento envergou ali ó, pato de vácuo. Quebrou aquela casinha ali. Tava podre já também, com a madeira dela. Nossa grama aqui, pra você que não conhece, é a grama Batatais. É uma grama que plantamos por semente, né? Já podamos. Eu creio que nós podamos. Ela na Lomingonte, alguma coisa assim. Tá demorando pra crescer, pra fechar. Boa tarde, pessoal. A semana que vem, como se marca, vai ter surpresa aqui no canal. Aí tá limpando aqui, esse espaço. Vai limpar e vai pôr aí, né? E aí, vai pôr aí, vai pôr aí, vai pôr aí, vai pôr aí. Onde vai pôr aí? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí pessoal, estamos fazendo aqui uma, eu não vou falar terra para mim, acho que está de forma bem amadora, mas a gente está baixando aqui para essa parte ficar no mesmo nível da estrada aqui. Vamos tirar bastante, semana que vem temos uma surpresa aqui para vocês e vai ficar muito bacana, já deu uma melhorada boa, tá? Vamos lá. Vamos chegar mais perto lá para vocês verem. O objetivo é para ir lá aqui, para ficar no mesmo rumo. Até lá na frente, depois, talvez não com essa máquina, mas com outra máquina, deixar naquela mesma distância ali, até lá atrás da casa lá, para ficar um quintal bem grande aqui. Vamos lá. 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 Pessoal, finalizamos ali parte do serviço que a gente queria fazer. Aproveitei que a máquina estava trabalhando aqui, já demos uma reformada aqui na estrada. Estou indo ali em cima, dar uma desbastada no quebra-mola que o menino fez para mim. Quebra-mola que segura um pouco da água, no caso de enxurrada, e começou a pingar. Eu vou lá mexer, daqui a pouco a gente vai embora e depois chove e fica mais compacto para mexer. Fica muito difícil de mexer, endurece né. Deixa eu dar uma chuvinha aqui, não sei não. Chuvisco. Vou tentar mexer. Na ocasião, no ano passado fizemos duas barraginhas. Essa aqui está com um pouco de água aqui. A função dessa barraginha é absorver a água que desce aqui dessa subida, absorver aqui e daqui ela vai infiltrar na terra. De certa forma, reabastecendo os lençóis daqui. Tenho projeto de fazer mais aí, ou até aumentar as que já existe aqui, no caso duas. Deixa eu mostrar um quebra-mola aqui, um lombo. Esse aqui é um. Vou dar uma arrumadinha aqui, uma organizada. Para poder passar com o carro aqui, senão fica pegando o assoalho do carro. Finalizei aqui a arrumação desses... Essas curvas de nível, quebra-mola, não sei o nome técnico disso aqui. Mas vai segurar a água da chuva. No caso essa aqui vai conduzir para a barraginha aqui. A estrada ficou bonita, ficou bem feitinha. Agora o trator é um trator de lâmina fixa. Ficou arrumadinha. Está caindo um sereninho aqui. E iremos arrumar as coisas aqui para poder ir embora. Hoje já é domingão, tarde de domingo. Na quinta-feira eu retornarei aqui para poder resolver um assunto aqui que eu vou registrar para vocês. Envolve aquela limpeza que fizemos ali. Para alguns pode ser surpresa, para a gente é algo maravilhoso. Estamos muito felizes aqui com isso. Quinta-feira, quinta-feira a gente conta para vocês. E no caso o vídeo vai para o ar no final de semana. Deixa eu mostrar um detalhe aqui que fizemos. Aqui no meio dessa área que queimou, enterramos aqui em covas rasas, centenas de sementes de caju, cumbaru. De várias espécies aqui, plantas de várias espécies. Até umas abóboras que colocamos em cima ali, está pegando. Plantamos também aqui umas quarenta mudas de arueira. Eu creio que foi quarenta. Deixa eu achar alguma aqui. Arueira verdadeira. Plantamos aqui em uma distância de quatro por cinco, três por três, bem sortida aqui. Agora com esse início da chuva, olha lá em cima o arco-íris. Agora as plantas vão dar uma desenvolvida boa nesse período aqui. Nosso período de chuva aqui no Mato Grosso vai mais ou menos até março, abril por aí. Começa agora vai ter março e abril. Olha que top aquele arco-íris. Olha a cavadeira, está ali, encostada aqui. Pessoal, vamos encerrar o vídeo de hoje por aqui, tá? Vou pegar aqui a ferramenta novinha, pensando na cavadeira boa. Estava trabalhando com aquelas porcarias da Dramatina. Não vale nada aquela cavadeira. Pessoal, até mais aí, tá? Tudo de bom pra vocês. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui esse vídeo. Como disse, lá pro quinta-feira, se Deus quiser estaremos de volta aqui. Estarei de volta, né? Pelo menos eu. E iremos registrar pra vocês aqui os acontecimentos desse dia, que é um dia que a gente vai estar muito feliz porque é uma coisa muito boa. Depois a gente fala pra vocês o que que é. Tá bom? Deixa seu like aí, sua inscrição. Pra você que chegou agora, pra você que acompanhou o vídeo até aqui. Aquele abraço, tá? Dá um joia pro pessoal. E aí pessoal, boa tarde. Joia pra vocês, todo mundo bem? Abraço, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.